Vamos falar de um time que hoje tem um desafio de Copa do Brasil e que está montando um elenco, criando expectativa grande para a temporada. Eu vou agora a Salvador conversar com o Sérgio Pinheiro sobre Bahia e Caxias hoje na Copa do Brasil e ele conta tudo do tricolor. Sérgio, boa tarde a você, bem-vindo à seleção. Olá Rizek, tudo bem? Muito boa tarde, boa tarde a todos. Pois é, mais uma decisão no caminho do Bahia, o Bahia que vem jogando a cada três dias, uma verdadeira maratona desde o início da temporada. O Rogério Ceni vem rodando o elenco, mas para esse jogo da Copa do Brasil, pela grana de premiação envolvida, pela importância da competição, claro que o Bahia vai com força máxima. E aí arrumou toda uma logística aqui para facilitar, para dar um descanso ao elenco, dar mais tranquilidade para chegar a Caxias. Caxias fica a 3 mil quilômetros de Salvador. O Rogério até comentou que era a cidade mais distante que o Bahia poderia jogar na Copa do Brasil. O sorteio caiu contra o Caxias lá em Caxias do Sul e aí o Bahia fretou um avião, jogou no domingo, jogou no sábado, perdão, aqui a semifinal do Campeonato Baiano, fretou um avião, foi para Porto Alegre de avião fretado. Ontem treinou lá no CT do Grêmio e ontem à noite, depois desse treino, eles foram de ônibus para Caxias, onde hoje, às nove e meia da noite, enfrentam aí o Caxias na casa deles em jogo único. Jogo único, é uma decisão, pênalti, se o jogo for empate, a decisão da vaga vai para os pênaltis, então o Bahia vai com força máxima, vai com o que tem de melhor. Tem algumas dúvidas aí, por exemplo, na lateral esquerda, joga o Rezende, que vem jogando improvisado na lateral, ou ele vai de Luciano Juba, que também é outro jogador que vem atuando na posição, mas não com tanta frequência? Essa deve ser a única dúvida do time. No mais, força máxima com o Tassiano, que está fazendo uma excelente temporada, não é tão badalado quanto o Everton Ribeiro e o Cauli, mas nesse momento é o melhor jogador do Bahia, com o Cauli, com o Everton Ribeiro, com o Caio Alexandre, com o Jean Lucas, com o Marcos Felipe no gol, então o Bahia hoje lá em Caxias com força máxima. O Rogério e o elenco tratam esse jogo como o mais importante da temporada até agora. Importante dizer, o Bahia está disputando três competições ao mesmo tempo, Copa do Nordeste, o Campeonato Baiano e a Copa do Brasil. Tem jogado a cada três dias, tem rodado muito o elenco, né? No Campeonato Baiano, por exemplo, o Rogério tem jogado com o time reserva. Na Copa do Nordeste, ele bota o time possível e a prioridade total na Copa do Brasil. Então esse é o desafio do Bahia lá em Caxias, que vem o Tricolor Baiano numa sequência impressionante. Nos últimos seis jogos, seis vitórias. E olha, desses últimos seis jogos, com 100% de aproveitamento, cinco foram fora de casa. Por essas três competições que eu falei aí pra vocês, né? Copa do Nordeste, Campeonato Baiano e Copa do Brasil. Na primeira fase, o Bahia jogou contra o Motoclube, goleou 4x0. E hoje tem esse desafio lá na Serra Gaúcha, às nove e meia da noite, tentando avançar a terceira fase. E a maratona não para. Tem esse jogo hoje, né, pela Copa do Brasil. No final de semana, no sábado, tem semifinal do Campeonato Baiano. E na outra quarta-feira, no dia 20, tem o Bavi pela Copa do Nordeste. Então o Rogério realmente tem que rodar o elenco, tem que poupar suas principais peças. E o retorno positivo disso, né, é que o Bahia está com o departamento médico praticamente zerado, sem casos de lesão. E eles vão controlando aí a minutagem dos jogadores que têm atuado mais para poder priorizar as competições mais importantes. E no momento, hoje, essa competição é a Copa do Brasil por tudo que envolve, né? Premiação, título nacional, um título inédito. O Bahia não tem um título da Copa do Brasil. E vai lá para a Caxias, jogo único, então vai lá para a Caxias com o que tem de melhor, Rizek. Ô, Sérgio, vou rodar de novo os números. Os números são muito bons, né? O Bahia tem 12 vitórias em 16 jogos na temporada. Um empate e três derrotas, aproveitamento é alto, 86%. Marcou 36 gols, sofreu 11. Vem de cinco vitórias seguidas como visitante. O que não acontecia desde 2016. Liderou a primeira fase do Bahia. Perdeu o Bavia, é verdade, no Barradão, mas liderou a primeira fase. Ganhou o primeiro jogo da semifinal. Tem a melhor campanha geral na Copa do Nordeste. É o líder do seu grupo. Dos principais reforços, o Everton Ribeiro já atuou 11 vezes. O Jean-Lucas atuou 12. Marcaram gols. O Kalexan também já jogou bastante, 14 partidas. O Cuesta já entrou em campo cinco vezes. O Stupinhan jogou três vezes. Os reforços já chegaram, estão jogando. Como é que você está vendo o desenvolvimento do time para os desafios mais pesados da temporada? As contratações do Bahia criaram uma grande expectativa. Essa expectativa está sendo atingida, no seu entendimento? Como é que o Bahia está se desenvolvendo para a temporada? E aí a provável escalação para o jogo de hoje na tela. Até o momento sim, né, Rizek? Você acabou de falar aí. O Bahia tem a melhor campanha da Copa do Nordeste no geral, né? O Bahia fez a melhor campanha da primeira fase do Campeonato Baiano, jogando com um time mesclado, com um time reserva, muitas vezes. Já jogou esse final de semana o jogo de ida da semifinal do Campeonato Baiano. Contra o GQE, venceu e levou a vantagem para o jogo da volta, sábado agora, na Fontenova. Na Copa do Brasil, passou por cima do Motoclube, 4x0, e agora tem esse jogo de hoje contra o Caxias. Então, nas três competições que se apresentam nesse início de temporada, não dá para falar nada do Bahia. A única vírgula, o único senão aí foi o Bavi, né? O time perdeu o Bavi lá no Barradão por 2x1. O Rogério Senna, como era um jogo pelo Campeonato Baiano, o Rogério Senna escolheu algumas peças. Por exemplo, botou o Adriel no gol, tirou o Marcos Felipe. O Adriel é o goleiro que vem jogando no Campeonato Baiano. Então, ele levou isso para o Bavi. A filosofia de poupar alguns jogadores no Campeonato Baiano. Não levou, em tanta consideração assim, o Clássico e tudo que envolve o Clássico. E aí, pagou um preço por isso. O Bahia perdeu o Bavi. Mas, depois do Bavi, o Bahia não perdeu mais. É 100% de aproveitamento. E aí, fica aquela expectativa toda para o Campeonato Brasileiro. A torcida está se associando em massa, né? Essa semana, o Bahia divulgou o número de associados, que é recorde. 65 mil sócios. 65 mil sócios. O Bahia nunca teve esse número de associados. Tudo isso é reflexo do investimento, da campanha do time dentro de campo. E da expectativa que vem sendo gerada para o Campeonato Brasileiro. O Bahia, ao longo desses anos, na era dos pontos corridos, foi um time que nunca ficou, terminou o Campeonato da Série A na primeira metade da tabela. As melhores colocações do Bahia de 2003 para cá, na era dos pontos corridos. Quando esteve na primeira divisão, ele ficou duas vezes em 11º. É claro que, para essa temporada, a expectativa é muito maior. Eles falam... Eles não falam isso abertamente, mas a gente sabe que é, quem sabe, uma Libertadores, né? Pelo investimento que foi feito, o Bahia gastou, só com o Jean Lucas, 23, 24 milhões de reais, né? A maior contratação, uma das maiores contratações do futebol nordestino, né? Então, assim, botou dinheiro, se reforçou, apesar do elenco ainda ter algumas carências. O próprio Rogério Semi reconhece isso. O time focou muito no meio, no meio-campo, com o Everton Ribeiro, com o Caio Alexandre, com o Jean Lucas, né? Todos os reforços que chegaram agora, nessa temporada. Mas o próprio Rogério acha que, por essa dinâmica de estar jogando muitas competições ao mesmo tempo, precisa de mais reforço. A Zaga é um setor muito criticado. Só veio o Cuesta, que estava no Botafogo. A lateral esquerda, o Bahia contratou um jogador que está na Alemanha, o Iago Borduk, lateral esquerdo. Mas ele só chega em julho, está tendo que improvisar a lateral esquerdo. Por exemplo, o Rezende é volante de origem. O Juba já foi lateral esquerdo lá atrás, quando jogava no esporte, no interior de Pernambuco. Já não é lateral esquerda há muito tempo, vem jogando na lateral esquerda improvisada. O próprio Sissinho, que é lateral direito, vem jogando improvisado na esquerda. Então, assim, ele enxerga algumas carências, mas com o fechamento da janela é o elenco que o Bahia tem para essa largada do Campeonato Brasileiro, que já está chegando por aí. Como o Sérgio falou, a SAF é muito fechada, a SAF do Bahia se comunica muito pouco, é muito fechada. A informação que eu tive é de que o Rogério será atendido ainda nesse ano. De que o Bahia vai buscar reforços para a defesa, justamente os pontos fracos citados pelo Sérgio, e para o ataque, para o meio não, que para o meio está fechado o time para o Campeonato Brasileiro, mas que ainda nessa temporada o Bahia buscará reforços para a defesa, para o ataque, que seria maravilhoso conseguir uma vaga na Libertadores, obviamente. E que para o ano que vem há uma expectativa de mais investimento ainda, para no ano que vem disputar títulos, seria a meta da SAF. Esse ano tem um time mais forte, competitivo, mais forte, e no ano que vem uma equipe para brigar por títulos com as principais aqui do Brasil, que esse é o planejamento da SAF, que está investindo não só no Bahia, mas está investindo no estado da Bahia como um todo. O Grupo City é um conglomerado que não se resume ao futebol. Pelo contrário, o futebol é uma parte do investimento deles. E eu tive essa informação de que eles, para o ano que vem, tem uma expectativa de ter um time da primeira prateleira mesmo do futebol sul-americano. a ver se a promessa será cumprida, ou se a expectativa será cumprida. Vou falar um pouco do Caxias, adversário do Bahia hoje. O momento da equipe para desafiar o tricolor. O Bahia está invicto com o Argel Fux. O Argel Fux deu uma declaração recentemente que não poupa jogador. O jogador só descansa no caixão, quando morrer mesmo, Paulo Nunes. Quatro vitórias, um empate. Vem de classificação à semifinal do Campeonato Gaúcho, eliminou o São José, vai pegar o Grêmio na Semi. Depois de 13 anos, conseguiu avançar para a segunda fase da Copa do Brasil. Eliminou a portuguesa Santista na primeira fase, com vitória de 1x0 fora de casa. O Caxias não parece também aquele adversário em jogo único, uma mão com açúcar, né? Jogar no centenário. O jogo... Estava falando aqui agora com a Jéssica. É isso. O jogo duríssimo, hein, cara? Encardido. Encardido, hein, cara? Aí você conta uma história cheia de páginas, né? Do Bahia, né? Cheio de argumento e tal. Aí bate com o Argel Fux, que sabe montar time como ninguém, né? Pelo menos... Dando que jogador só descansa no caixão. Time brigador, né? E a coisa não é simples, não, cara. Descansaire, lembra do nosso... Descansaire? É. Jesus. Descansaire descansa a segunda e descansa a terça. Cara, são os riscos de um trabalho como o do Bahia, né? Você faz isso tudo, mas você perde um Bavi. É. Você faz isso tudo, é eliminado de uma Copa do Brasil. É eliminado de uma Copa do Brasil agora, imagina. É difícil, cara. Futebol é... Tem confrontos traiçoeiros nessa fase, cara. O Vasco passou nos pênaltis pelo Água Santa. Olha... O Corinthians pega o São Bernardo, que já o derrotou no Campeonato Paulista. Bahia e Caxias têm confrontos traiçoeiros nessa fase de Copa do Brasil. Tem, e sem a vantagem do jogo da volta ainda, tendo que, né? No caso do Corinthians, no caso do Bahia, jogar fora. Ô, Sérgio, eu peço aqui suas considerações finais. Qual a expectativa para o jogo de hoje, no Rio Grande do Sul? É isso. A expectativa é que o Bahia avance, né? Avance, chega aí à terceira fase. Lembrando que o Vitória, por ser campeão da Série B, só entra na terceira fase, né? Então, o Vitória não jogou essas duas primeiras fases. O Bahia, sim, passou pelo moto. Tem o Caxias hoje. E a expectativa é que o time avance. E sobre esse duelo, né? Contra o Caxias, lá no Estádio Centenário, né? Em Caxias do Sul. Rogério Senna, que passou vários dias repetindo. Disse na entrevista coletiva, comentou. Falou, olha, é um adversário duríssimo. Eles estão jogando o Campeonato Gaúcho. Jogando contra a Inter, contra a Grêmio. Vem numa sequência invicta. Vão jogar em casa. É jogo único. Na casa dos caras, né? Então, o Rogério pontuou. Tem a distância, né? Como eu disse, 3 mil quilômetros aqui de Salvador. Uma logística complicada para chegar lá. E o Rogério pontuou tudo isso para dizer no final que é um jogo duríssimo para o Bahia. Em especial por ser um jogo único. E aí, se alguma coisa sai errada, não tem o jogo da volta para resolver. Tem que resolver hoje e avançar a terceira fase, Rizek. Muito bem, Sérgio. Um grande abraço para você. Obrigado pela participação, meu velho. Até a próxima aqui no Seleção. Abraço a todos. Boa noite.